Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aqui a mais um A Indignada Drops, do A Indignada. Hoje a gente vai conversar sobre um tipo de crime que aumentou nessa época de quarentena em todo o país por causa do coronavírus. E eu tô falando dos crimes cibernéticos, os golpes praticados pela internet. A gente sabe que muita gente está em casa usando a internet como nunca, gente que não tinha nem tanto costume de usar a internet agora tá praticamente lidando com essa tecnologia todos os dias e com isso está suscetível a golpes que aumentaram, porque os bandidos também estão migrando pra internet. Pra me ajudar a falar sobre o que está acontecendo e principalmente como a gente pode se prevenir, eu vou conversar aqui pra participar desse Drops A Indignada, a advogada doutora Adriana Durso. Ela é uma advogada criminalista e vai nos dar aí essas orientações e um pouco do panorama, doutora, bem-vinda, sobre essa situação dos crimes cibernéticos. De fato, aumentaram, ou seja, não estamos seguros dentro de casa. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Luciana, uma grande honra estar aqui no seu canal falando pra você e pra todos os telespectadores do canal. Fico feliz. Nesse tempo de quarentena, o que a gente pode falar? As pessoas estão tendo que se reinventar, todos nós, como profissionais e como seres humanos. E o que a gente tem falado é que os bandidos, os criminosos também estão se reinventando. Muitos deles que cometiam crimes nas ruas ou crimes não tão elaborados, passaram a cometer os crimes através da internet. Estão fazendo home office também, né? Não somos só nós que estamos aqui em home office. Que ótimo. E até os bandidos estão em home office agora, né? Exatamente. Todo mundo preso em casa, todo mundo em quarentena, às vezes também com o tempo livre, o que faz com que a criatividade possa aumentar e os golpes também possam ser muito mais elaborados, né? Aí a gente teve realmente esse aumento. Aí tem o fato mesmo, né? De aumento nos crimes pela internet nessa época agora? Sim. Houve um aumento, claro, em relação a esses crimes. E é importante ficar o alerta de que não são só as pessoas mais inocentes que caem. Pessoas muito instruídas acabam caindo também nesse tipo de golpe, porque, por vezes, eles são muito bem feitos, né? E é difícil você... Agora a gente tem pessoas, como você comentou, que estão usando mais a internet e que não estão tão familiarizados com este mundo, né? Por exemplo, doutora, eu gostaria de introduzir aqui um caso recente, que acho que muita gente deve ter acompanhado, que foi daquele aplicativo Zoom, que é um aplicativo de videoconferências. E justamente muita gente, talvez, nunca tivesse feito uma videoconferência, né? Antes. E ainda estão com tantas pessoas participando, que é o que a gente tem visto agora. Não só profissionalmente, como muitos amigos também estão usando desse aplicativo, ou estavam usando esse aplicativo para se reunir, para confraternizar digitalmente, virtualmente. Mas acontece que houve ali uma invasão de privacidade no aplicativo e a recomendação agora, inclusive de empresas, grandes empresas, é que ele não seja mais utilizado. O que aconteceu com essa ferramenta? E isso quer dizer, de fato, que não é um ambiente seguro? Então, isso veio à tona, principalmente com a situação da Anvisa, né? Que soltou um comunicado, uma notícia oficial, alertando que eles não estariam mais utilizando o Zoom por conta de vulnerabilidades do próprio sistema. E aí as pessoas começaram a investigar, e o próprio Zoom acabou assumindo que o sistema deles tinha, efetivamente, algumas vulnerabilidades. Algumas delas que a câmera era acionada e gravava sem a pessoa ter conhecimento. Houve uma outra situação também de criptografia, que o WhatsApp tem a criptografia e as mensagens são criptografadas e só tem acesso a elas às pontas, quem enviou e quem recebeu. E acreditava-se que o Zoom teria esse mesmo tipo de criptografia, onde só estariam tendo acesso ao conteúdo as pessoas que estariam nas pontas, né? Enviando e recebendo as mensagens. E parece que, no fim, não há esse tipo de criptografia. E outras, as pessoas que têm acesso no meio aos dados, né? Para falar de uma forma bem simples, para que todos possam entender, para não ficar muito técnico. Ela também tem acesso a conteúdos e dados das videochamadas do Zoom. Então, isso também foi uma vulnerabilidade que foi exposta. E outra situação se deu até, como a gente falou também, do novo usuário. As pessoas que nunca tinham feito uma videoconferência passaram a fazer. Foi até uma dificuldade de manipulação, de utilização do sistema pelos próprios usuários. Que faziam assim, eles abriam uma sala para fazer uma reunião, que teoricamente deveria ser uma reunião fechada, de uma empresa, por exemplo, e divulgavam o link. Só que esse link era um link aberto, que qualquer pessoa que acessasse o link poderia entrar naquela reunião. E houve aí uma situação de, não foi uma vez só, foram algumas, de reuniões que passaram a ser acompanhadas por pessoas, por terceiros, que não tinham nada a ver. E pessoas que entraram e mandaram pornografias, fizeram coisas que não deveriam, dentro de uma reunião do ambiente profissional que estava acontecendo. Então, essa não é uma vulnerabilidade específica do Zoom, mas é importante falar, porque justamente demonstra também a inabilidade do usuário e o desconhecimento da utilização dessa tecnologia, né? Sim, sim. E não é só o Zoom, isso é tudo. Entendi. Aconteceu também, recentemente, com esse aplicativo lançado pelo governo federal, para a distribuição dos 600 reais, né? Nesse momento de crise e tal. Muitas pessoas, de novo, sem a habilidade, e outras, até com habilidade, foram acessar o aplicativo, baixar o aplicativo, e os bandidos já tinham criado um aplicativo fake. Parece que foram 500 mil pessoas que acessaram esse aplicativo fake e colocaram lá seus dados todos, né? Quer dizer, que perigo, como você disse, a criatividade dos bandidos é impressionante. E a rapidez, né? Exatamente, porque eles têm que ter o timing, né? Para poder aplicar o golpe, porque agora não adianta eles aplicarem um golpe de algo que as pessoas não estão acessando. Então, tem que ser um conteúdo que as pessoas estão acessando, que as pessoas estão tendo aí contato. O auxílio-benefício é um tema da moda. As pessoas estão... O governo disponibilizou o auxílio-benefício, e as pessoas estão acessando neste exato momento para poder fazer o seu cadastro, para receber o auxílio-benefício. O governo informou, portanto, que o cadastro deveria ser feito por duas formas. Pelo site da Caixa Econômica Federal, e também poderia ser feito através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Só que aí o que aconteceu? Os criminosos foram muito articulados, muito... Ágeis, esperto. Dirigentes, né? Ágeis nessa situação, e fizeram um aplicativo falso. Os oportunistas, até a palavra, viram ali a oportunidade. Exatamente, exatamente. E aí eles acabaram fazendo esse aplicativo falso. Muitas pessoas baixaram. O verdadeiro, para você ter uma noção, foram mais de 20 milhões de pessoas que baixaram o aplicativo da Caixa Econômica Federal, o oficial. Então, o falso deve ter sido baixado por muita gente também. E ao abrir esse aplicativo, ele acabava roubando dados das pessoas, inclusive dados bancários. E aí a outra forma de você obter o benefício do auxílio emergencial, era através do site. E o que aconteceu? Viralizou no WhatsApp, uma mensagem falando que, para obter o auxílio emergencial, clique neste link e faça o seu cadastro. Só que o link não direcionava para o site oficial da Caixa. Era um link malicioso, né? E aí muitas pessoas também clicaram nesse link. Para você ter uma noção também, o site oficial teve mais de 217 milhões de acessos. Então, muito provavelmente, esse link foi clicado por muitas pessoas. E aí é importante também, acho que, fazer o link, não o link da Caixa, mas fazer uma conexão aqui no assunto, com as medidas do WhatsApp, de restrição do encaminhamento. Tem outra notícia recente, que agora é aquelas mensagens que a gente podia encaminhar para até cinco pessoas, aliás, número que já havia sido criado recentemente, pós-eleições, pós-denúncia de fake news, de robôs, né? Atuando durante as eleições, e não só durante as eleições, mas enfim, por causa daquele episódio, restringiu-se, então, o número de cinco encaminhamentos. E agora, por causa de fake news, com relação ao coronavírus, restringiu-se mais ainda, o WhatsApp restringiu para um encaminhamento. Isso para mensagens, né, doutora? Acho que há uma diferenciação aí. Mensagens que já foram muito encaminhadas, né? Tem uma diferença, né? É, na verdade, como que acontece? Quando ele foi criado, lá atrás, o WhatsApp, ele permitia, já com um limite de 20 encaminhamentos por vez, né? Hoje em dia, depois, a gente teve essa situação que você narrou, eles baixaram o limite para cinco encaminhamentos, e agora, recentemente, por conta desse período da quarentena, baixaram para um encaminhamento. Quando eles baixaram de 20 para cinco, eles verificaram que as fake news, o encaminhamento de fake news, de notícias falsas, foi reduzido em 27%. Nossa! Olha que interessante. E por que isso? Porque a pessoa que compartilha fake news, a gente fala que é o preguiçoso, porque é a pessoa que não se dá o trabalho de verificar a origem da notícia, às vezes até se está bem escrita, o português se está correto, qual é o site ou o ambiente onde essa notícia foi postada, nesse sentido. Então, essa pessoa que não se dá o trabalho de fazer esse tipo de verificação, ela também tem preguiça de encaminhar picado, de cinco em cinco. Com isso, houve uma redução do número de encaminhamentos de fake news. Agora, com a quarentena, as pessoas estão utilizando muito mais a internet, muito mais o WhatsApp. E é uma organizadora de saúde pública, né, doutora? Tem isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu ia falar, notícias dizem respeito à saúde, a medidas de prevenção, ou a números, dados que têm que ser informados à população nesse momento. E aí a gente tem essa dificuldade, porque tem muita notícia falsa no meio. E as pessoas não sabem o que devem fazer, se fica, se vai, se lava a mão, se não lava. Se sai de casa ou não, né? Usa a máscara, não usa. Então, você fica numa situação onde você deixa os indivíduos vulneráveis, expostos, né? Mas há o problema do outro lado também, em que é um período para você divulgar boas informações, boas práticas, bons conselhos, e essa limitação do WhatsApp dificulta também esse lado bom da comunicação, né? Mas, enfim, né? Exatamente, exatamente. O que se espera, na verdade, é que, como nós estamos tendo uma enxurrada de notícias sobre a pandemia, sobre o Covid, sobre essa situação, que as pessoas busquem órgãos de credibilidade, como a televisão, como... Portagem de... Canais oficiais, né? Mesmo na internet, sites de credibilidade. Por exemplo, gente, o Ministério da Saúde, a Anvisa, lançou uma portaria falando tal coisa. Vai no site da Anvisa. Exatamente. Vai no site da Ponte. Quem foi que falou? Ministério da Saúde? Vou lá no site do Ministério da Saúde. Todo mundo tem site, né? Perfeitamente. E o que se espera é isso. Mas, realmente, essa limitação do encaminhamento, ela pode ser prejudicial, como você falou, no sentido de encaminhamento de mensagens úteis. Por isso que nós acreditamos, e aqui eu falo, ladeada pelo meu irmão, que também é advogado dessa área digital, e cybercrimes, e outros colegas, que esse encaminhamento, não só acreditamos, mas defendemos, que ele seja temporário, durante o período, esse limite do encaminhamento para uma pessoa só, que ele seja temporário só para esse período da quarentena. e que esse período da pandemia, da quarentena passando, que possam retomar cinco, que já é um número muito cauteloso, muito bom, né? Um limite tranquilo. É. Já dificulta quem está com más intenções e que usa outros artifícios, robôs, enfim. Outros esquemas para conseguir compartilhar em larga escala, né? Tem outras armas aí para conseguir cometer esse crime. Agora, falando, doutora, um pouco dos crimes de estelionato, né? Fraudes. Pedir para você digitar a sua senha, pedir para você clicar num link que quando você vai ver era um link falso, que roubou seus dados. Existe como a gente se prevenir? E mais do que isso, até pergunto também, existe algum grande crime na praça? Qual é o crime da moda que está rolando? Eu sei que o pessoal, ainda de WhatsApp, é algo muito frequente, as comunicações por WhatsApp, aquela história de pedir, aparece um amigo seu que, na verdade, teve a conta hackeada, aparece no seu telefone pedindo dinheiro, que ele está com algum tipo de dificuldade, e muita gente, isso continua acontecendo, muita gente continua caindo, né? Eu não sei se existe algum outro tipo de crime, de fraude que esteja em alta nesse momento, e a pergunta maior é como é que a gente pode se prevenir contra isso? E ajudar outras pessoas a se prevenirem também? É, esse crime que você falou, é muito comum, esse da invasão, do WhatsApp, mas ele pode ser combatido, ele pode ser evitado, é uma maneira de prevenção, é justamente você ativar a dupla verificação no seu WhatsApp, e não fornecer de maneira alguma, por exemplo, uma senha que venha, apareça no seu celular, um número de identificação, nunca forneça esse tipo de dado para ninguém, né? Então, essa já fica aí a dica, uma maneira de prevenir esse crime especificamente. Bolpistas, às vezes, perguntam, né? Ah, qual foi o código que apareceu? Tem isso também, né? De eles encaminharem um código para você, e pedirem para você dizer qual o código, né? Exatamente, esse crime específico, a pessoa invade o WhatsApp, o criminoso invade o WhatsApp da pessoa, e através desse código, porque ele entra num computador qualquer, com o número da pessoa, mas para você fazer o acesso, você precisaria do código. Então, ele cria uma história, simula alguma coisa, e fala para a pessoa, olha, aqui é da não sei onde e tal, estou precisando do código. E é o código que o próprio sistema do WhatsApp envia para a pessoa, e a pessoa vai lá e passa esse código, né? Então, não pode passar nenhum tipo de código para ninguém, para quem quer que seja, né? E aí, essa é uma dica. Nem pelo WhatsApp, pela internet, né? Nem de forma alguma. e os outros golpes, como a gente falou, alguns estão muito em voga agora por causa da pandemia, a gente teve aí esse do auxílio emergencial, né? Nós tivemos, só para relembrar... Teve um do álcool gel também, né? Da Ambev. Exatamente, eu ia falar isso. Do álcool gel, porque a Ambev anunciou que estaria produzindo álcool gel a partir daquele momento, e que eles forneceriam para instituições de saúde. Mas as pessoas não se atentaram para esse detalhe, e aí fizeram um link falso, e passaram a falar, olha, se você quer receber o álcool gel da Ambev, clica aqui e põe seus dados, e as pessoas passaram a fornecer os dados. Nós temos também um site de venda de flores, falaram que o CAG estaria com um problema, que eles estariam vendendo flores e tal, também era falso. Nós tivemos um outro exemplo de uma campanha falsa que foi feita de ovos de Páscoa. Ah, vai ter sorteio de ovo de Páscoa, se você colocar os seus dados aqui, você recebe em casa seu ovo de Páscoa, e as pessoas se empolgam. geralmente, esse tipo de golpe, ele seduz, ele oferece uma vantagem muito interessante para a pessoa, e a pessoa vai lá e clica. Então, qual é a orientação nesse sentido? Não clicar e nenhum, sempre desconfiar. Primeira coisa, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Aham. Então, desconfie, desconfie, desconfie de novo, e não clique em nada que você não saiba a origem, em nenhum link que você não tenha certeza da origem. porque isso pode contaminar o seu computador, em alguns casos, roubar dados bancários, como foi no caso do auxílio emergencial, em outros casos, criptografar as informações que você tem no seu computador, no seu celular, e pedir um resgate em Bitcoin, que também acontece muito. Então, essa questão dos golpes, e não é só virtual, nós tivemos uma relação um pouco virtual, mas teve um golpe que foi dado também, que as pessoas falavam que estavam oferecendo uma coleta domiciliar do teste do COVID, e colocaram um número para contato. As pessoas ligavam nesse número, agendavam a coleta domiciliar, e quando chegava, era uma quadrilha que fazia assaltos nas casas e apartamentos das pessoas. Então, é o que a gente falou, a criatividade dos criminosos vai ao infinito, e a gente tem que cada vez mais se resguardar e desconfiar, sempre. É interessante só colocar uma questão, que a gente tem que ter cautela com os nossos dados, a gente não tem muito amor, muita proteção com os nossos dados, porque onde a gente vai, a gente acaba dando CPF. Ué, mas, doutora, em qualquer lugar que você vai, em qualquer, para fazer qualquer cadastro, em qualquer coisinha boba, te pedem o CPF. e é um dado obrigatório. Então, o que a gente faz? É meio difícil. Há gente que diz, olha, o CPF, você não deve dar para ninguém seu CPF, só que qualquer um pede o nosso CPF. Não, muitos cadastros exigem, até para você fazer uma compra online, tudo, onde você for, em qualquer ambiente, mas você tem que dar o seu CPF, como a gente falou, como se fosse um filho. Então, você tem que proteger, você não vai deixar seu filho com qualquer um e sair andando. Então, você também não pode deixar seus dados com qualquer um e sair andando. Então, talvez o interessante seja você fornecer seus dados para aquela pessoa de confiança, com a qual você deixou seu filho. Então, você vai numa loja fazer uma compra e eles pedem os seus dados, ok, aí você está confiando, você sabe para quem você está dando os seus dados, mas sair num site que você não tenha noção, não tenha verificado a origem desse site, de onde é, e já saia colocando seus dados, é muito temeroso. E aí, isso te deixa vulnerável para qualquer tipo de golpe. Nós tivemos aí uma situação muito interessante, que alerta a todos nós, do general Augusto Leno, que ele foi postar o resultado do exame dele e não se atentou que havia todos os dados sensíveis dele no cabeçalho do exame. RG, CPF, data de nascimento. E aí, até virou brincadeira as pessoas fazendo memes, falando, olha, aqui filiei o general Heleno no PT, eu fiz a assinatura dele. E fizeram mesmo, várias ações aí com os dados, usando os dados do general, que é do serviço de inteligência, isso é o mais, a ironia maior da história, que o general é do serviço de inteligência do governo federal e cometeu um erro bobo desse, até porque a gente imagina que seja uma pessoa que não tem intimidade com a internet e que não se tocou desse detalhe ali. Mas essa questão do CPF é até um caso, eu acho que merece uma atenção especial da lei, porque, você lembrou bem, às vezes você vai a uma loja, uma loja, fazer, comprar qualquer uma calça e pedem o teu CPF, quer dizer, pra que querem o meu CPF? Vão fazer o que com o meu CPF? A loja, você pode achar que é ok, mas pode ter um funcionário ali mal intencionado, ou o contrário, o funcionário é bem intencionado e o patrão é mal intencionado, né? Então, enfim, essa é uma outra questão. Agora, antes da gente encerrar, eu queria falar também de um outro tipo de fraude que está sendo muito comum agora nessa época de coronavírus, e eu estava ouvindo agora há pouco num artigo em que eu estava estudando sobre crimes, a questão dos artigos falsos. Máscaras, ah, vende a máscara não sei o que, é de tal marca que é maravilhosa, quando você vai ver, é tudo falsificado. E sites, imagino eu, também falsos, que você vai lá, faz a compra, eles têm algum mecanismo para você mandar dinheiro, quando você vai ver, não vai receber nunca o que você comprou, né? Isso também é outro cuidado que as pessoas devem estar atentas a esse problema, né? Com certeza, as pessoas têm que ter muita atenção. Esse tipo de de problemas, de crimes, especificamente em relação a sites falsos, comprar e não receber, ocorrem muito na época da Black Friday, por exemplo. A gente faz esse tipo de alerta quando é Black Friday, porque é muito comum as pessoas, novamente, né, aquela situação, se verem seduzidas por uma promoção incrível e comprem uma televisão, ganhem outra. e aí você fala, vale muito a pena, como é que eu vou perder esse tipo de oportunidade? E você não se atenta, porque você está tão seduzido com a oferta, porque você não se atenta aos dados, ao site. Eu já reparei também que às vezes eles usam não só da oferta muito sedutora, compra uma televisão e grã em outra, como do tempo. Olha, você tem que agir rápido, porque é só na próxima hora, só nas próximas duas horas, é só até hoje. Ou seja, ele te induz a fazer a coisa imediatamente, porque aquela mega promoção vai acabar. E nisso você não tem tempo para checar, não tem tempo para conversar com alguém, para ver se já houve problema com algum terceiro. É muito legal, ficam algumas dicas específicas para relações de compra e venda que você faz pela internet, e aí inclui máscara, álcool gel e tudo. Sempre verificar na hora do pagamento se o site é seguro, se ele tem aquele cadeadinho em cima. Então, é uma atenção que todo mundo tem que ter. Outra coisa, o Procon, ele tem um site, uma lista de sites que tem problema, ou que não entregam, ou que... Uma lista muito completa, que é interessante quando for fazer a compra pela internet, dá uma consultada se o site que você não está fazendo essa compra, óbvio, se não for um site grande, de um grande magazine conhecido, mas consulte se aquele site não está nessa lista do Procon, consulte no Reclame Aqui se esse site não tem problema, né? Compras pela internet exigem um pouquinho mais de cuidado. Então, verifique se esse site não teve nenhuma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo, e outros sites de reclamação de direito do consumidor. Outra coisa que é muito interessante é que esse tipo de site, geralmente, o pagamento é feito por boleto. Ele não é... Você não faz o pagamento pelo cartão de crédito, a única opção que você tem é o boleto bancário. Então, também, se a única opção for o boleto bancário, desconfie, né? Então, você tem aí alguns parâmetros, algumas atitudes que você pode tomar para se resguardar nessas épocas que a gente acaba ficando mais vulnerável, porque a gente tem a necessidade de comprar uma máscara, um álcool gel. Vai nos locais que a gente está acostumado, na farmácia, no supermercado, no mercado que você conhece de comparação, né? E não encontra. Não, e mesmo que não encontra. Então, você entra no site daquela farmácia conhecida e não encontra, não tem. De repente, te oferecem uma máscara que é o que você quer, você acaba seduzido, né? É, é. Para a gente encerrar agora, sim, a gente sabe que existe, por exemplo, em São Paulo, a delegacia de crimes cibernéticos, né? Agora, isso é uma exclusividade de São Paulo, não sei se no Rio de Janeiro tem, Belo Horizonte, Brasília, enfim, eu diria algumas poucas capitais no país que tem uma delegacia especializada para atender ao consumidor que é enganado na internet. A delegacia comum resolve esse tipo de queixa? A pessoa deve procurar uma delegacia? Pode fazer o BO eletronicamente? Ainda mais nesse tempo de quarentena que não é recomendável que a pessoa saia de casa, né? Mas, enfim, ela deve levar esse tipo de golpe de ocorrência para as autoridades? É importante que ela faça isso? Muito importante, porque as autoridades têm que tomar as providências para que isso cesse, e para que outras pessoas não sejam vítimas. Então, a primeira providência é, foi vítima de um golpe da internet, leve isso à autoridade. Normalmente, você vai a uma delegacia, pode ser uma delegacia comum, mas recomenda-se, como nós temos aqui no Estado de São Paulo, quando se tratar de crimes cibernéticos, para que você procure a delegacia especial, específica de crimes cibernéticos, que é uma delegacia que tem uma tecnologia mais avançada para esse tipo de investigação, que detém o conhecimento tecnológico necessário, que também não é simples, né, nesse mundo da tecnologia. Talvez já reúna ali outros casos parecidos, já entenda o que aconteceu, qual foi o golpe aplicado, né, mas na falta de uma delegacia de crimes cibernéticos, a pessoa deve procurar de qualquer maneira uma delegacia normal, né? Exatamente, pode procurar a sua delegacia do bairro, né, a mais próxima, e lavrar um boletim de ocorrência, informando tudo direitinho, o nome do site, todos os dados, quanto mais dados você tiver, melhor. E nesses tempos de quarentena, nós estamos aconselhando para que as pessoas venham a fazer, no caso de golpes, por se tratar do estelionato, o boletim eletrônico. O boletim eletrônico que antes não podia ser feito para o estelionato, mas, recentemente, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, acabou ampliando o rol de crimes que podem ser denunciados, assim, digamos, através do boletim de ocorrência eletrônico. E, dentre eles, é importante ressaltar que os casos de violência contra a mulher também agora podem ser feitos através desse boletim eletrônico, que os casos de violência contra a mulher acabaram, infelizmente, aumentando consideravelmente nesses tempos de quarentena. quem diria que a gente teria esse efeito colateral do coronavírus, o aumento de casos de violência contra a mulher. Lamentável. Mas, enfim, ótimo, que bom que você lembrou aí da existência desse canal, de ajuda a essas mulheres, mesmo num tempo de quarentena, elas têm a quem e onde recorrer e pedir ajuda, muito, muito importante. Doutora, muito obrigada, eu acho que são orientações que valem a pena sempre a gente trazer à tona, especialmente no momento em que a gente disse, as pessoas estão em casa, estão mais usando a internet rotineiramente, então, é importante que as orientações sejam dadas e esse alerta, mais do que tudo, né? Olha, fique esperto, porque a bandidagem, como é que foi que você falou no começo? A bandidagem está em home office, né? também? Exatamente, eles estão se reinventando e também estão em home office, né? É, muito obrigada, viu, doutora Adriana Durso, advogada criminalista, aqui nos ajudando a entender e a combater as fraudes pela internet, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato da doutora Adriana Durso, para quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, entrar em contato com ela. Muito obrigada a você pela sua audiência, deixa a sua curtida, não vai esquecer, espalhe esse link, também não vai esquecer, esse aqui é link bom, é link quente, não é fraude, então você espalha aí para os seus amigos, familiares, é informação, informação valiosa, importante, e que pode prevenir crimes e muita dor de cabeça. Então, deixa a sua curtida e se inscreva no canal, se você por um acaso viu aqui esse vídeo sem querer, agora querendo, aperta aí, clica aí para você seguir a gente aqui no canal Luciana Oliveira e aperta o sininho também, sempre tem novidades. Um beijo, muito obrigada, até a próxima.